Olha só, Saltomi, você se importa em jogar mais uma partida? Mas é claro, quer apostar quanto? Mas que idiota, ela tá indo pra um caminho sem volta. 10 milhões em espécie. Eu sou rica! As pessoas ainda lotam os cassinos, porque elas aproveitam o prazer que vem da loucura de arriscar as próprias vidas. Nesse caso, quanto mais louco, mais se aproveita as apostas! Vamos continuar o nosso jogo! O que vamos jogar? 21 ou quem sabe bacará? Não, pra mim já chega. Você tá mesmo em posição de negar fazer apostas como essa e com tanta coisa em jogo? Pode pensar nisso! Ai, porque eu sou toda estipada! Facilitaria muito a minha vida se eu pudesse comprá-las, mas as pessoas têm anjo de vendê-las pra mim. Então a maioria das unhas que eu consegui foi através de apostas. Portanto, se eu for apostar 20 milhões de linhas com você... Ai, Jabami! Eu quero... quero ficar com as suas unhas! Ah, me desculpa! Toda essa conversa te assustou? Na verdade, quanto mais eu te ouço, mais excitante fica essa escola. Ficou muito feliz em ter sido transferida. Será que essa garota nunca sente medo de nada? Acabou o papo furado? Então anda logo e joga a sua carta! Depois não vai dizer que eu não avisei. Você tá pronta? Estou. Mostrar cartas! Pedra! Papel! Tesoura! Te fudeu! Te fudeu!